Meus amigos, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Falamos um pouquinho aqui da nossa homenageada Guilmar Alvanese. E é claro, o que nos anima também é saber que ela teve essa visão de luz em reconhecer esse peregrino do amor, Chico Xavier. É, Guilmar realmente conviveu com ele de uma forma muito próxima. Quando ele ficava doente, a chamava, ela dormia muitas vezes, só para ficar ali do lado. Mas, nós vamos ouvir um pouco sobre Chico e sobre ela por ela mesma. Guilmar, venha para cá, por favor. Boa noite, meu povo. Eu costumo dizer lá no Perseverança, boa noite, meu povo. E aqui eu sei que vocês são povo do nosso querido Medrado. Então, também é povo do meu coração. Peço permissão para tê-los como meus, povo do coração de minha vida. Todo mundo chama Guilmar de Dona e Guilmar. Mas eu me faço logo íntimo e só chamo de Guilmar, porque ela tem a minha idade. Ela tem a minha idade. E eu sou, como a gente diz aqui na Bahia, Guilmar, de tomar ousadia. Eu tomo logo ousadia aos nossos amigos de São Paulo. A primeira-dama do Estado, eu chamo de Fatinha, para poder me fazer logo íntimo. Eu nem vou dizer como ela me chama para não gerar ciúme. Não vá... Não... Hein? Me chama de lindão. Agora, é uma questão assim... Me desculpem, né? Mas é a mim que ela chama assim. Certo? Guilmar, eu quero saber como a mediunidade chegou em sua vida. Porque você é uma médium fenomenal, você realmente... Aí, 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 já começam. Não, 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 não. Nada disso. Sou uma médium bastante medíocre. E eu creio ter nascido com a mediunidade, porque desde os primeiros anos de vida, eu já via os espíritos, saia do corpo, que me dava muito medo, porque viria de evangélicos, não é? Então, foi um tormento essa mediunidade, desdobramento, nos primeiros anos. E depois desapareceu para reaparecer mais tarde. Mas, então, desde que eu me conheço por gente, eu via os espíritos, eu os ouvia. E como vivia num sertão, só sertão mesmo, não havia colega, não havia ninguém, em determinado lugar, compareciam crianças espirituais. Eu não sabia que eram espirituais. Quando eu via, estava de mãos ligadas, elas cantando, brincando, até quando uma mãe me chamava. Quando chamava, elas desapareciam. Mas, ainda assim, eu não tinha nenhuma ideia de que pudessem ser espirituais aquelas crianças. Então, eu venho convivendo com a parte espiritual há muito tempo. Mas, a coisa tornou-se bastante forte. Quando eu vim para São Paulo, sem conhecer nada do espiritismo, eu via, muitas vezes, a cabeça decepada, o coração para fora, aqueles gritos, aqueles gritos. E isso levou-me a um desequilíbrio tal, que eu fui procurar o pastor e perguntei para ele, por que que isso acontecia comigo? Ele falou, acontece porque a irmã está fraca na fé. Enquanto eu fui evangélica, fui muito forte na fé, sempre obedeci todas as normas. Então, aquilo chocou-me bastante, eu me afastei da igreja. Mas, isso não foi o que me levou ao espiritismo. Foi uma briga que eu tive com Deus. Porque, em uma das ruas de São Paulo, encontrei-me com um rapaz, um colega de presidente prudente ainda, muito abatido. E eu lhe perguntei, o que que está acontecendo com você? Ele falou, você não sabe o que aconteceu? O tarado matou minha irmã. Eram duas irmãs, eram gêmeas. Uma terrível e a outra, cumpridora de seus deveres, educada, cristã. Eu falei o nome daquela terrível. Ele falou, não, da outra. Naquele momento, eu falei, onde é que está esse Deus? Deus não existe. Se existe, é pior do que uma madrasta. E eu falava em público, que Deus era uniciente, era unipresente, era justo. Falei, cadê a justiça de Deus? Cheguei em casa, falei para minha mãe, não sou mais evangélica, não quero saber de Deus, não me fale de Deus, não quero saber de nada. Fiquei oito meses assim. Mas viver sem nenhuma força, eu falei, ah, eu vou, já que eu não quero nada com Deus, eu vou à federação buscar o demônio. Porque eu havia dito muitas vezes em palestra, que o espiritismo é a religião do demônio. Falei, eu vou procurar esse demônio. E cheguei lá, ouvi o Vinícius fazendo a primeira palestra, gostei muito do que ele falou. Logo que terminou, subi até a tribuna, falei, olha, não sou espírita, não gosto de Deus, não acredito no espiritismo, mas gostei de ouvi-lo. E gostaria de falar com o senhor um pouquinho, então, sabendo o meu estado, falou, eu espero amanhã, segunda-feira, em casa. Começou, então, para encurtar. Então, eu comecei no espiritismo assim, por uma revolta contra Deus. porque nós que não conheciamos a reencarnação, não aceitávamos. Como nós podemos, então, entender a justiça de Deus dentro dessa desigualdade total da sociedade? Foi assim, meu anjo. E a fundação do Perseverança? O Perseverança tem quantos anos? Quantos anos tem? Desde a década de 60. Então, você vê, desde a década de 60. Bom, em 59, grávida do Arnaldo. Vou deixar falar um particularzinho. A minha ânsia de conhecer Chico Xavier, eu o amava tanto pelos livros e que falava dele, que eu marquei a nossa viagem de núpcia para Uberaba. Imagine! Ainda bem que o marido concordou. Mas, na festa do aniversário, o Gonçalves falou, o Chico não está lá, não, está em Pedro Leopoldo. Então, caiu. Depois, as dificuldades, não é? Logo, fiquei grávida, depois nasceu a primeira filha, mas, quando estava grávida, o segundo filho do Arnaldo, sete meses. Isso foi exatamente no mês de abril de 1959. Chegamos até Uberaba com muita dificuldade. Fiquei lá, não conhecia ninguém, lá na fila. Quando eu fui me aproximando assim do Chico, ele disse, Guilmar, me chamou pelo nome. Eu vejo a luz de Bezerra nos seus olhos. Aquilo deu-me um ânimo, uma força. E sou eu tão pequenininha, como é que é a luz de Bezerra? Bom, depois da nossa conversa, eu falei, olha, Chico, todo mundo, minha vizinhança, sabe que eu sou espírita? Vem em casa pedir para eu dar passe, para eu conversar, para eu consolar. E eu os recebo, ele pôs a mão na cabeça, não, Bezerra está falando, não, na sua casa, não. Você tem filho pequeno e isso pode trazer problema, porque antes que chegue o perturbado, chegam sempre os perturbadores. E no lar não é bom que você, então, os receba. E pediu, arranje, nem que seja uma árvore, para você, então, atender essas pessoas. Chegamos em casa, falei, com o albanês, ele construiu um salãozinho, numa propriedade nossa, sem pedir ajuda, para não falarem nada. E ali começamos, então, o nosso trabalho espiritual. Chico não saía de Uberaba para alugar algum, mas ia lá no Perseverança todo ano. Todo ano, no Natal, Chico ia, mesmo quando estava muito doentinho, com as pernas muito fracas, ele iria todos os anos, na véspera do Natal. E como começou essa sua aproximação maior com Chico? Tão logo o Chico tenha saído da comunhão, ele mandou um bilhetinho, através do Wicca, daquela, olha, Chico espera você amanhã no almoço. Era uma reunião de sexta-feira. E ali, então, começou, toda vez que eu ia ao Uberaba, aí eu já passei a ir todo mês. A primeira vez que eu fui lá, Chico falou assim, Guilmar, se você tiver que comprar um vestido todo mês, não compra, não. Venha me ver uma vez por mês. E eu passei, então, a ir lá. Mas eu nunca fui ao Uberaba, pedi nada para o Chico, nem nada. Eu ia lá simplesmente para perguntar algo a respeito da doutrina e a respeito daquilo que eu recebia de Bezerra. Aí, um dia, ele falou, Guilmar, por que você me pergunta? O que orienta? Aqui é o mesmo que orienta lá. Ah, mas você é a autoridade máxima, eu quero ouvir. Então, nasceu, realmente, uma afinidade muito grande, a tal ponto que, muita vez, a gente não precisava. Quando terminava a reunião, a sexta-feira e o sábado, ele ia num café lá, ficava até as madrugadas. E sempre ele me convidava. Quando a gente não tinha oportunidade, algumas vezes ele me falava pelo pensamento. Quando ele viu que eu não conseguia captar, ele mandava um recado para eu esperar. E lá ficávamos até madrugada. Mas, para o fim, eu já ia às quintas-feiras de madrugada, chegava lá de madrugada. Então, na sexta-feira, almoçávamos com ele, jantávamos, ia para o centro. Foi, realmente, uma convivência, assim, muito íntima. E isso não por merecimento, mas por necessidade. O trabalho que ele havia me ensinado e dito que eu deveria ter um centro, ele necessitava que eu tivesse algum contato com Chico Xavier para que a minha pobreza, para a minha inferioridade, não apresentasse tão fortemente na minha vida, no meu trabalho. Então, comecei a convivar com ele e aprendi muito da sua humildade, principalmente. Porque eu gostaria até de colocar, o povo que conhece Chico, eu acho que não consegue saber o quanto o Chico era. Em primeiro lugar, culto, sábio, bom. E bom, ele dizia para mim, nunca seja boazinha, Guilmar, porque o bonzinho nunca diga não. E há momentos que ele tem que dizer não, seja boa. Então, bom, humilde, dedicado, mas extremamente sábio. E Chico Xavier nunca respondia, só que eu, gente, não aprendi com Chico, não. Eu convivi com ele, mas não aprendi. Chico, para dar uma resposta negativa, será que dá tempo? Ai, é tanta coisa. Mas eu quero dizer, como que Chico era tão delicado, como que ele agia? Ele não aceitava uma inverdade, mas ele também respondia, fazia uma colocação que não dava para ferir ninguém. Então, certa feita, lá estava, chegou uma senhora, muito bem vestida, com característica de sua religião, e disse para o Chico, Chico, eu fui a uma região, a uma dimensão espiritual, e lá, Chico, tudo era branco. Os animais brancos, as aves brancas, não havia nenhuma cor lá, Chico. Você já foi a esta região, a esta dimensão? Ah, minha filha não tive capacidade, não. Aí, passava um segundo e sempre ele me chamava. Guilmar, vem cá, minha filha. Você lembra aquela cachorrinha que eu tinha, negrinha? Você sabe que ela morreu, não é, Guilmar? Claro que sei. Pois é, um dia, Emmanuel falou assim, eu vou te dar um presente. Pegou e levou-me até o lugar onde estavam os animais. E a minha negrinha era negrinha. Então, ele respondeu que não existe este lugar. Mas, desta forma, ele sabia responder, não concordando, mas de uma maneira muito delicada. Chico Xavier era a delicadeza. Conhecia de etiqueta como ninguém. Ele conhecia sobre tudo, porque a cultura dele envolvia todos os mistérios, tudo que existe na área do conhecimento do nosso mundo e dos outros mundos. Isso tudo é muito importante. Como ele era, Guilmar? Ele era assim, ele era bi-humorado, é piadista? Como ele era sério? Nossa, como era. Lá, ele era alegre no meio da reunião. Ria baixinho, falava baixinho. Mas, fora, quando ele estava só entre amigos, ele dava aquelas gargalhadas. E gostava muito. Ele gostava mais de ouvir piada do que de contar. Mas, ele tinha umas espetaculares. Só que eu não sei contar anedota. Gosto muito de anedota também, mas não tem a graça. Engraçado que eu tenho irmãos. Todos os meus irmãos são piadistas, mas contam com aquela elegância. Mas, eu não tenho este dom. Mas, ele contava algumas, sempre lucidando. E gostava muito de contar. E gostava muito de gente, de estar com aquele povo que ele tinha afinidade. Você contou num programa de televisão, Guilmar, uma coisa a respeito de uma pessoa. Eu acho que foi falar com ele. Me ocorreu isso aqui agora. De que a vida estava por um fio, que ia se afastar do trabalho. Um companheiro, um trabalhador, dirigente de um centro, foi lá e falou, Chico, o médico falou, Chico, que minha vida está por um fio. Eu tenho um problema sério no coração, Chico. Eu não vou continuar trabalhando. Vou desistir de trabalhar. E falou, minha filha, Emmanuel está dizendo que o trabalho engrossa o fio. Então, eu estou com 84, estou aqui trabalhando para que engrosse o fio da minha vida. Porque viver é muito bom. Mesmo com desafios, com dificuldades. Nós já esperamos tanto do lado de lá para termos essa chance, na verdade. E sabemos que quando for para lá, vamos ter que voltar para cá. Então, vamos fazer o máximo para diminuir as vezes que nós vamos ter que ficar na fila. Porque a fila lá é muito grande. Você presenciou algum aborrecimento de Chico em algum momento? Você sabe que Chico era uma alma inteiramente sensível. Era um homem cheio de amor. Como que uma alma bastante sensível, cheia de amor, não iria sentir, de certa forma, os golpes de uma ingratidão? Só que ele não revelava a ninguém. E nunca Chico fez comentário em público sobre nada. Mas eu sempre conversava com Chico entre quatro paredes. Então, ele encontrava-me uma vez e disse, olha Guilherme, você é a única pessoa que eu falo o que eu quero e ouço o que eu quero. Ou mais, eu tenho que falar o que o povo quer ouvir e ouço o que eles querem lhe dizer. Então, muitas vezes, Chico se contrariou bastante a tal ponto do seu sembrante demonstrar a angústia que ele tinha por dentro. Principalmente, houve um companheiro que estava há muitos anos com ele e que de um momento para outro o deixou. Então, Chico que o amava tanto, claro que sofreu muito. Também, Chico era muito sereno, muito calmo, mas muito enérgico. Sempre ele botava um para onde teria que colocar aquele para. Guilherme, nos relate aí quando ele se sentia assim, enfraquecido, porque ele sempre teve problemas físicos, né? Ele lhe telefonava, você ia para lá. Como era o comportamento dele diante desses momentos de dor? Os momentos de dor física não o abalavam. Era simplesmente um sofrimento que passava. O que o abalava realmente eram os problemas que atingiam a sua alma. Quando, por exemplo, ele se dedicou muito a algum companheiro e aquele companheiro do momento para outro. Inclusive, proferindo palavras não verdadeiras. Então, ele tinha muito sofrimento porque ele tinha pena daquela pessoa. Mas o Chico, sim, ele sofria bastante e até vou contar aqui, talvez vocês, mas como? Eu ia muito ao Uberaba, então, muitas vezes eu estive com Chico em velório. Ele estava sempre ali cabisbaixo, sereno, mas em duas vezes o Chico chorava copiosamente. Chorava muito, 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 muito. E depois, quando saía, sempre ele falava, Guilmar, você vê, minha querida? Eu sei que vou vê-lo, mas não é a mesma coisa. Os espíritos, a gente vem num relance só. Eles chegam e desaparecem. Mas é a saudade do convívio que me leva realmente às lágrimas. Mas ele era tão humilde que em toda reunião que ele ia, principalmente quando ele foi receber o título de cidadania lá de São Paulo, ele queria logo me ver e perguntar, Guilmar, eu não falei nada errado, não? Guilmar, tudo que eu falei está certo? O que eu errei? O que eu preciso corrigir? Era dessa humildade. O homem mais humilde que eu já vi. E certa feita, lá com ele, uma senhora chegou e falou, Chico, você sabe, Chico, que eu, na outra encarnação, eu fui mártir do cristianismo, Chico. Isso vocês já devem ter ouvido, mas ele contava com uma graça. Eu fui mártir do cristianismo. E você, Chico? Você deve saber também o que você foi. Eu fui devorada pelos leões, Chico. E você, eu fui a pulga do leão. Então, isso está no livro, vocês já devem ter conhecido, mas muita gente pode não conhecer essa história. Eu estava lá quando realmente ele disse isso. E outra feita, um grupo lá de espírito, um se levanta e fala, Chico, você me desculpa, mas eu tenho que falar com você a verdade. Você anda aparecendo muito na televisão, recebendo título, cuidado, Chico, cuidado que você pode cair. Ele falou, ah, caiu não, meu filho. Aí, está vendo? Já está caindo. Está falando que não pode cair. Ele falou, não, Chico não cai, porque Chico nunca se levantou. Então, era dessa, era humilde, mas humilde em tudo. E a primeira vez que ele foi dormir em casa, nós arrumamos muito bem aquele quarto, aquela cama com o melhor sol, com aquela coxa maravilhosa, tudo direitinho. No dia seguinte, ele se levanta e eu vou até lá. E quando vejo a cama arrumadinha do mesmo jeitinho, falei, Chico, querido, como é que você conseguiu arrumar essa cama do mesmo jeito? Não, filha, eu não a desarrumei. Era muito bonita para mim. Eu dormi no chão. Então, é verdade, não é? Porque foi, isso foi em casa, foi o que eu constatei. Para nós encerrarmos, tem alguma coisa assim especial, Guilmar, de alguma coisa impressionante das inúmeras coisas que você presenciou de Chico, que você poderia assim lembrar aqui agora e nos relatar? Ainda vou te contar só do que ele era capaz espiritualmente. Eu tinha um canteiro de amor perfeito, que ele gostava muito de amor perfeito. E eu, certa manhã, fui passando ali e falei, conversei com meus botões, olhando no canteiro e falei assim, Ah, eu vou dia 17, eu vou ao Uberaba ver o Chico. No dia seguinte, eu recebi um telegrama. Querida, dia 17 eu não estarei em Uberaba, mas dia 22 eu espero a irmã com muito amor. Então, essa coisa de nos comunicarmos assim estará muito presente entre mim e Chico. Fala do valor da sua mediunidade e da sua vida. Você chegou a presenciar, Guilmar, em algum momento assim, de que ele passou constrangimento por alguma pessoa, alguma consideração, algum comentário, alguma coisa assim? Muitas vezes, muitas vezes, eu chegava lá e logo ouvia, porque a gente, quando ama, a gente entra no mundo interior da pessoa e começávamos a conversar, só nós dois, ele começava a relatar. Olha, minha filha, isto aconteceu assim. Mas eu estou te contando, não reclamando, porque eu mereço, mais do que tudo, tudo isso que está me acontecendo, naturalmente, eu estou merecendo, porque toda dor, eu sei que é uma terapia divina para cauterizar as feridas da alma. Mas, uma vez, eu queria contar isso para os amigos, que também não aparece, creio, nos livros. Cheguei lá, Chico, estava assim, meio preocupado. Aí, me contou, Guilmar, minha filha, eu tenho que te contar. Uma dessas noites, eu estava dormindo, e aí, então, chegaram dois espíritos e falaram assim, Chico, você nos chamou? Eu escutei, mano, chamei, sim. E por que você nos chamou? Para pedir sua bênção. Aí, ele saiu, é, com esse Chico ninguém pode. E ainda outra vez, também, ele recebeu aí aquela entidade, com aquelas características, né? E a entidade chegou, chegaram armados. E o Chico falou assim, vocês vieram para me surrar? Um deles falou, sim, nós viemos para te surrar. Ele falou, então, dá licença, eu vou deitar para ficar mais fácil para você. E ele deitou-se na cama. Aí, um olhou para o outro e falou, você tem coragem? Ele falou, eu não, mas você tem que ter. Eu também não tenho. Então, estudaram lá, questão de segundo. E ele falou, nós vamos pegar, então, esta vara espiritual que eles trouxeram para surrá-lo. Nós vamos passar no corpo dele e vamos entregar lá para o nosso chefe. E ele não vai analisar se nós espancamos ou não. Ele vai sentir o fluido. Então, a humildade de Chico dava-lhe muitas vitórias. E esse foi um caso que eu sempre gosto de contar. Eles, então, falaram, é, você não teve coragem, eu também não. Passaram aquela vara em todo o corpo dele e desapareceram. Esse foi um dos fatos interessantes. Guilherme Albanese, muito obrigado. Ah, sou eu quem agradeço. Amém.